Aconteceu neste último sábado 3 às 16 horas, uma partida de futebol entre os times Cordiléia e Tanque, no campo que foi entregue aos moradores do povoado Fundão, zona rural de Codó. Este campo foi uma vitória aos moradores do povoado, pois há tempos solicitavam um campinho assim, para a diversão de todos. E o ex-prefeito Biné Figueiredo, juntamente com Antônio Zaidan, realizaram um sonho antigo do povoado. Na realidade, foi uma solicitação aqui do proprietário da localidade Fundão, o companheiro José Boa Hora, solicitou para mim e para o ex-prefeito Biné Figueiredo. E o nosso eterno prefeito Biné não mediu esforços e mandou simplesmente fazer o campo, mandou fazer o campo através de suas máquinas. E hoje nós tivemos aqui o prazer, a satisfação de fazer esse pequeno torneio aqui, que é o primeiro de muitos outros. Biné sempre está presente aqui nesta região. Biné, Zaidan, Ricardo Archa, o grupo político nosso, a TV Palmeira do Norte, a TV Cidade, a Rádio Eldorado, e todas as pessoas que compõem este grupo político, o grupo que não é o grupo do Biné, é o grupo do povo simples e humilde e condol. Zer Boa Hora, um dos moradores do povoado Fundão, ficará responsável pelo campo e fala da alegria em concretizar o sonho de todos. A gente está feliz, a gente só tem que agradecer, porque isso aqui é uma área de lazer. E provavelmente a gente vai fazer vários eventos aqui, que o primeiro está sendo hoje, e graças a Deus está sendo um bom dia para a gente. Vários amigos compareceram pelo chamado da gente. A gente só tem que agradecer nosso ex-prefeito, nosso ex-vereador, Laidan, quem foi as pessoas que deu o suporte para a gente conseguir essa gramiação aqui, que é o nosso campo. A gente está querendo montar um quarentão aqui para a gente ficar brincando, um salsagzinho todo final de semana. E quem sabe, o que pode vir daí para frente, né? Assim como ele, Francisco das Chagas, um dos colaboradores do povoado, fala da satisfação em receber o campo. É para a gente brincar, ter a bola todo final de semana. Eu quero agradecer todos os meus amigos que a gente convidou, que veio ajudar a gente. Nós brinquemos de manhã, foi muito legal. E agradecer também o ex-prefeito, o ex-vereador, que fez essa oportunidade para a gente brincar aqui, jogar a bola. Então, estamos muito satisfeitos com o sonho da gente realizar. Tem um campo grande ali, mas nós não podíamos jogar nele, porque tinha vezes que só dava 11 pessoas, nós não podíamos jogar num campo grande. Já veio, a carreira era curta. E aí, tivemos de fazer um campinho pequeno para não brincar o salsag no final de semana. Chegou no momento certo. Chegou no momento certo. Agradecer que eles, que estejam muitos anos de vida, saúde, e para eles ajudar muito outros, o sonho de outros, atletas que gostam de jogar bola.